sendo realmente muito injusto, né, com essas pessoas, né, e a respeito, Gui, disso que você mencionou agora há pouquinho, né, do que a Larissa, do áudio que a Larissa apresentou no Fantástico, onde a mãe dela falava sobre o título de mãe, a mãe dela dizia o seguinte, ó, nesse áudio que foi exibido no Fantástico, abre aspas, porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu, nada, eu vou te falar uma coisa, pra você, eu vou ser só um título de mãe, quando falar mãe pra você, é só, você só vai ter o título de mãe, e é isso, licença, e aí ela teria saído da sala no momento, né, a Silvana, ela falou a respeito disso, né, nessa entrevista pra revista, pro jornal Folha de São Paulo, tá, ela falou que essa conversa foi descontextualizada, e que ela tava, na verdade, chateada, porque a Larissa não levava em conta as opiniões dela, mas aí que entra uma coisa, né, a gente sempre vê a Larissa, sempre viu a Larissa levando as opiniões dos pais muito a sério, e aí vem a mãe dela falando que, ah, aconteceu porque ela não levava as opiniões a sério, mas qual será que é a opinião? Será que é a opinião de aceito, mas não concordo o seu relacionamento com o André? Beleza, aceito, mas não concordo, se for isso, o que ela vai fazer? Ah, não, você não gosta dele, vou terminar com ele, porque minha mãe não gosta, não, temos que ser sensatos aqui também, ó, tem uma aspas aqui da Silvana, nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada sem o conhecimento e consentimento dela, que foi a aspas que eu li no começo, então ela disse que a Silvana tá jogando contra, disse que não ia na imprensa pra jogar contra a filha, mas, segundo ela, tudo foi feito com consentimento da filha, a filha apresenta e apresentou milhares de provas que não tinha conhecimento de nada, não tinha controle de nada, que as mansões que o dinheiro dela comprou nos Estados Unidos estavam no nome do pai e da mãe, isso é forma de blindar? Estranha essa forma de blindar, né? E aí, o áudio que foi vinculado no Fantástico foi descontextualizado também, porque quando ela disse, né, sobe pra mim, diretora, eu vou ler de novo, porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu, nada, eu vou falar uma coisa, pra você, eu só vou ser título de mãe, quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe, e é isso, licença, poxa, alguém aqui, alguém aqui, você é de casa, em algum momento, já discordou da sua mãe? Ou a sua mãe discordou de você? Eu acho que isso é muito comum, pessoas discordam, e não é porque é pai ou porque é mãe que a gente concorda 100%, é normal ter uma discordância, agora, a ponto da sua mãe chegar pra você e falar que a partir daquele momento vai ser só um título, Você que tá acompanhando o nosso programa aqui ao vivo, ó, 13 horas e 48 minutos, horário de Brasília, deixa a sua opinião aqui no nosso chat, a gente vai ler daqui a pouquinho, depois dessa matéria, eu quero saber a sua opinião, você discordou da sua mãe, do seu pai, ou seus pais já discordaram de você, e foi assim? Poxa, só porque você discordou de mim, vai ser só um título de mãe? Não sou mais sua mãe, porque não concordamos da mesma forma? Eu acho isso muito pesado, né, Gui? Eu acho que assim, é um tiro de bazuca em uma formiga, pelo que ela diz, pelo que ela tá explicando aqui. É muito grave pra ser só sobre conselhos de mãe pra filha, sobre vida, né, e relacionamento, parece que assim, é realmente assim, acho que a expressão que você usou é sensacional, é um tiro de bazuca numa formiga, porque nesse sentido assim, né, existem outras maneiras, né, de se conversar e de se entender, parece que tem mais coisa aí, né, mesmo por trás, né, A gente, eu volto a repetir aqui, que é importante a gente resgatar também outras situações, outros momentos, né, se eu não me engano, foi no ano passado, né, que pipocaram notícias sobre a Silvana não tá mais seguindo a Larissa, né, eles não estarem mais se seguindo nas redes sociais, eles, né, estarem se afastando, Então, assim, a gente vê que não é de agora, né, é uma coisa que tem vindo há bastante tempo. E eu também preciso resgatar aqui, que é uma fala da Larissa na entrevista do Fantástico, que ela disse assim, que ela se sentia muitas vezes invalidada, incapacitada, de gerir os próprios negócios, né, de escolher os contratos, de fazer ali, né, tudo da maneira como ela entendia que fizesse mais sentido ali pra ela, e que ela ouvia muito, né, que aquilo não era pra ela, que ela não tinha capacidade. Essa mistura de proteção com conselho de mãe, não sei, não sei, tá muito estranho. Tá muito complicado. Volto a reforçar, um tiro de bazuca em uma formiga. Tem mais, tá, tem uma aspas aqui onde ela fala a respeito do futuro da Larissa. Antes da gente trazer essa informação, eu queria pedir pra você de casa, se inscrever aqui no nosso canal, você que tá assistindo o nosso Papo de TV, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha. Se você não tem conta aqui no YouTube, é muito fácil, rapidinho de criar, porque a gente tá cobrindo esse caso, Larissa Manoela, desde o começo, e você recebe em primeira mão tudo o que tá acontecendo nos bastidores desse caso e também tudo o que acontece nos bastidores da TV e do Mundo dos Famosos, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, tá? Se não quiser ativar o sininho, mas já se inscreve, que aí você recebe tudo em primeira mão, tá? Continuando, Gui, sobre o futuro da Larissa, a mãe dela disse o seguinte, a Silvana Tasques disse o seguinte, abre aspas, Eu me referi ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe, eu não queria ter o título de mãe apenas, eu queria que ela me escutasse de fato como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre a amará. E aí essa aspas, onde ela diz que não estavam conversando sobre a carreira dela, eles estavam conversando sobre a vida pessoal da Larissa, que eu quero resgatar mais uma vez, pra ser, porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu, nada, eu vou te falar uma coisa, pra você, eu só vou ser o título de mãe, quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe, e é isso, licença. Recotando aqui, ó, porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu, ponto. Pra essa frase ser usada, alguma coisa foi dita, algo que fosse relacionado a trabalho, gente, porque não tem contexto, essa frase tá solta. Ah não, a gente só tava falando da vida pessoal. Só, é. É, falar, eu não quero que você faça tal coisa da sua vida pessoal. Ah não, mãe, eu vou fazer sim, porque estou feliz desse jeito. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu. Essa frase solta assim? Tá esquisito isso, hein, Silvana? Não colou essa desculpa pra mim, não. E aí, quando ela fala, né, esse trecho, eu me referi ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Mas eu acho que é aquilo que a minha mãe me fala. Conselho de mãe é um conselho. O que é um conselho? Você, tem aquela famosa frase, né, se o conselho fosse bom, ele era vendido, né? Mas conselho de mãe é diferente, né? É completamente diferente. Ela vai te dar aquela dica. Mas se você não concorda, não é? Por que você vai seguir com aquilo? Por exemplo, se a mãe fala, olha, essa roupa ficou linda pra você, vou te dar um conselho, vai com ela. Você odiou aquela roupa. Você não está se sentindo bem com aquela sugestão, com aquele conselho. Estou fazendo aqui uma analogia, claro que as coisas têm o seu peso nas suas devidas proporções, mas se você não gostou do conselho da sua mãe de ir com aquela roupa, porque você não vai se sentir bem, por que você vai? Ela tem que respeitar isso também. Então, pelo que a Silvana disse, houve meio que uma hierarquia aqui de estou te dando um conselho e eu quero que você siga o meu conselho, quando não é assim que as coisas funcionam. É, e não é por causa de uma coisa mínima, né, da relação de mãe e filha, de pai e filho, que ela vai soltar um mãe e só vai ser um título pra você. Exatamente. Realmente é muito pesado. É pesado, né, falar... É muito forte pra se falar. Sim, como se falasse não sou mais sua mãe porque você não está catando as minhas sugestões, os meus conselhos. Não, gente, isso é errado. Se realmente for isso, Silvana, você precisa buscar uma terapeuta urgente, porque isso não é normal. Uma mãe vai abdicar, por exemplo, do amor de um filho, por que o filho não está cumprindo com os conselhos? Que superproteção é essa? Eu falo com propriedade porque eu também sou filho único. Então, assim, eu sei que existe uma superproteção, mas é o que a minha mãe fala, outras mães falam, que criam filhos para o mundo, né? Não pra superproteger e colocar numa redoma de vidro. Nos comentários aqui do nosso programa, a Ticha disse o seguinte, gente, quem tem mãe narcisista sofre muito. É a fala de proteção por trás do controle, choros e chantagem, fez a filha da narcisista abrir mão, deixar pra lá. Disse a Ticha Silva aqui nos comentários do nosso programa. Obrigado pela sua participação, Ticha. Você de casa que está assistindo, pode deixar também o seu comentário aqui no nosso chat que a gente vai lendo ao longo do nosso programa. E realmente, né, Gui, isso faz sentido. Existe, a gente consegue ver nesse discurso, que existe uma imposição na opinião da mãe da Larissa, no conselho da mãe da Larissa, no ponto de, se você não segue aquilo que eu estou falando, então você já não é mais a minha filha. É o que dá a entender, porque quando ela fala a respeito desse áudio que foi exibido no Fantástico e depois menciona que estavam só conversando sobre a vida pessoal, parece muito isso, que existe uma cobrança muito grave, Gui, do sentido, olha, se você não faz do jeito que eu quero, então você não é mais a minha filha. É tipo aquela coisa de criança, né? Criança, se você não brinca comigo, você não é mais meu amigo. Que história é essa, gente? A gente está falando aqui de duas adultas, de duas pessoas adultas. Desculpa fazer esse paralelo, mas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre Xuxa também, mais Xuxa e Marlene. É verdade. Eu acho que, assim, a diferença, né, que Xuxa e Marlene eram duas pessoas desconhecidas, duas pessoas estranhas, né, e que acabaram construindo ali, né, uma relação de trabalho, né, muito forte, né, que de certa maneira a vida da Xuxa virou, né, a vida da Marlene também, né. Aqui nesse caso, né, da Larissa e da Silvana e do Gilberto, né, os pais da Larissa, gerindo, né, a carreira dela, tem esse componente familiar, esse componente do sangue. E aí volta aquela coisa, assim, a gente não pode achar que, porque são familiares, a gente tem que aceitar tudo, dizer amém. Exatamente. Quando a gente acaba aceitando tudo em nome da família, em nome dessa coisa, assim, sagrada, esse mito cristão, isso abre margem pra muitas situações complicadas, violências, abusos. E só pra contextualizar, Gui, o abuso que a gente fala não é uma única forma, né, que a gente fala abuso, às vezes as pessoas se remetem a outra coisa. O abuso é quando você tenta colocar a sua vontade em cima da pessoa, quando você não deixa a pessoa explorar a própria vida, ter o controle da própria vida, fazer as próprias escolhas. Isso é um tipo de abuso, tá? Então só pra contextualizar isso também, né? Com certeza. E, assim, pensando emocionalmente, né, na Larissa ali, né, ela tá com 21 anos, eu particularmente acho, né, com 21 anos, ela já se torna noiva, já, eu acho que é muito cedo também. Nisso, assim, se for uma questão, eu também concordo. Mas é o sentimento, né, dela, é os objetivos dela de carreira e de vida, né? Por que que ela não pode tentar se arriscar, né? E, assim, e esse passo, né, como a gente disse aqui, muitas vezes, esse grito de liberdade seja tão perigoso e tão violento que faça com que ela perca, né, a mãe dela e mãe seja só uma foto ali, né, no porta-retrato, um título só. Sim. É realmente, é desproporcional, realmente. É verdade. E essa entrevista, né, que a gente tá acompanhando e tá trazendo aqui pra vocês, deixa essas pontas soltas, né? Então, a gente acaba, né, tendo que acompanhar mais, né, pra conseguir entender e montar esse quebra-cabeça, né, Adão? Com toda certeza. E a gente tá falando aqui, ó, Larissa Manoela, de 22 anos, e a Silvana, que tem 52. São 30 anos, três décadas de diferença entre uma e outra. Não são tão velhas, não são tão novas, são pessoas que têm uma bagagem, que têm uma vida e que precisam saber respeitar a opinião uma da outra também. E muito parece, porque a gente não viu o pai da Larissa falando ainda, né, Gui? Muito parece que essas imposições viam mais por parte da mãe. É o que parece até o momento, tá? Você aí de casa pode opinar aqui no nosso Papo de TV. A gente tem um comentário da Fátima Santos no nosso chat, que diz que não seguiu os conselhos da mãe dela e acabou quebrando a cara. Mas pelo menos aprendeu alguma coisa, né, Fátima? Acho que na mesma coisa que você quebrou a cara naquela época, né, provavelmente hoje não aconteceria da mesma forma. É isso também que a gente fala, né? É normal. A gente não tem que seguir aquilo que... Ah, não. Só porque foi conselho, a gente tem que seguir a risca. O quebrar a cara, ele também faz parte da vida, também faz parte da trajetória. E por que eu estou falando isso? A gente fala de uma menina, de uma mulher agora, a Larissa Manoela, que ela cresceu em frente às câmeras e que sempre foi madura desde muito pequena e foi obrigada a ser madura desse jeito. Afinal, quando a gente fala, ah, na novela ela era bagunceira, ela era a menina riquinha, mas isso era uma personagem que ela teve que construir. Então, na cabeça de uma criança, você ter que aprender a interpretar, a decorar texto, a montar um personagem, é uma coisa muito complexa. Não é simplesmente fazer o recorte da Larissa Manoela e da Maria Joaquina e juntar, falando que é uma coisa só, porque não é. São coisas muito diferentes, né, Gui? Então, isso para uma criança ali de 8, 9, 10 anos é uma coisa realmente complicada, né? E aí, quando vem essa imposição da mãe, pelo que a gente vê, de siga a risca o que eu estou dizendo, se não, eu não sou mais sua mãe, imagina como que não fica essa relação ao longo do tempo, né, Gui? E a gente volta aonde essa história, né, começou nessa semana, que foi três empresas, Larissa, nos contratos ali, sendo só uma figuração, e um dos contratos, no contrato mais, eu não vou conseguir encontrar uma palavra melhor do que cabuloso. É. É um contrato cabuloso. Os pais têm 49% cada um, e ela que é a estrela, é ela que construiu, esse império, só tem 2%. Foi absurdo. Eu vi um vídeo no TikTok, Gui, de uma humorista, né, mas que ela mostrava assim, eu o dia todo. Ela no banheiro, 2%, ela comendo assim, nossa, mas ela não podia comprar um milho. Ela na janela, mas eu sou mais rica que a Larissa Manoela. E eu lembrei muito de um caso que aconteceu no ano passado, né, da compra de um determinado produto que não foi comprado, e que virou meio que isso, né, ficou as pessoas não acreditando, tipo, meu Deus, como que isso aconteceu? E isso dos 2% da Larissa Manoela voltou a acontecer agora, né, meio que trouxe esse sentimento de volta. Tchau.